Luiz Carlos, presidente do PT Divinópolis, fala para o Divinil sobre a eleição da presidente Dilma. A vitória de Dilma foi expressiva em Divinópolis. Qual a sua avaliação sobre isso, Luiz? Olha, Geraldo, Divinópolis tem uma forte ligação com as políticas públicas do PT no que pertine à presidência. Nós sempre tivemos uma votação acima de 50% aqui em Divinópolis. Nesta eleição agora, nós tivemos 50,2% no primeiro turno e agora tivemos mais de 63% no segundo turno e que também nos propiciou fazer uma ampla coligação partidária e fazer um contraponto também ao PSDB aqui em nível local. Porque nós tivemos diversas lideranças que se juntaram nesse processo no segundo turno. Nós temos aí o deputado federal Jair Martins, majoritário aqui em Divinópolis, o doutor Francisco Gonçalves, o doutor Rinaldo, tivemos o Tolentino, eleito deputado estadual recentemente, com uma votação expressiva. Os vereadores Edson, o Geraldinho da Saúde, o presidente da casa. Nós tivemos vários vereadores que vieram, além de cerca de 40 prefeitos na região, que nós chegamos a fazer uma caminhada com eles aqui em Divinópolis, e amarramos diversos compromissos na região. E essa vitória, ela expressa o quê? Essa diferença, qual que é a sua análise dessa diferença, esse percentual que a Dilma alcançou aqui em Divinópolis? Eu atribuo a essa consolidação de forças mesmo aqui em Divinópolis, e uma certa insatisfação também com o PSDB em nível local. 2010 foi um ensaio para o futuro, né? Qual que é o cenário do PT? Que cenário você imagina em 2012? O PT certamente estará disputando a eleição. Nós temos nomes e temos companheiros imbuídos de construir essa candidatura para 2012. Certamente, nós lançaremos candidatos, seja na cabeça majoritariamente, seja como vice, mas nós estaremos participando efetivamente do processo eleitoral. Além de uma chapa bem forte para vereadores. Dá para falar alguns nomes já para 2012? Nós temos o Beto Cury, Manuel Cordeiro, para a disputa da Prefeitura. E temos também, na composição, nós temos nomes que nós temos que conversar, partidos que nós temos que conversar até lá, que o doutor Francisco Gonçalves, o próprio Jaiminho, que vai ter uma interferência nesse processo eleitoral de 2012. Os vereadores que compõem a Câmara hoje, que nos apoiaram, certamente vão discutir conosco essa composição. E nós queremos fazer isso de forma bem rápida, efetiva, para que a gente já, a partir do ano que vem, a gente já coloque em discussão os projetos nossos e os projetos da atual administração. Você colocou aí o nome de Jaiminho Martins como um articulador para 2012. Então, quer dizer que ele vai estar inserido diretamente dentro de uma composição com o PT para uma articulação para 2012. Jaiminho Martins vai ter uma posição decisiva? Certamente. Ele, a gente não pode negar a sua efetiva participação nesse processo eleitoral. Ele faz parte da base aliada do governo, foi quem mais capitalizou o governo federal, que é em Divinópolis também, e tem uma costura política na região com diversos prefeitos e que o cacifou para fazer e legitimá-lo nessa condução para esse processo. Luiz, que recado assim final você poderia dar para os militantes, não só para os militantes, mas para a população com a eleição de Dilma. O que a população brasileira pode esperar? Olha, Lealda, a gente espera que ela realmente ponha em prática as suas ideias no que pertinem a aprofundar a questão social, mantendo essa política do ponto de vista macroeconômico que vem dando resultados favoráveis ao projeto político implementado pelo governo. E com essa questão do pré-sal, a promessa dela de campanha, e que a gente aposta muito, é a erradicação da pobreza no país, onde ela investirá prioritariamente em saúde, educação, segurança, meio ambiente. para poder que a gente saia realmente dessa situação onde nós temos hoje aproximadamente 20 milhões de pessoas que precisam ser incluídas socialmente no país, que é um país rico, mas que a distribuição de renda ainda é desigual. E aí E aí E aí